Vou fazer uma ação nova, algo que eu nunca fiz no Instagram e que dessa vez vai ajudar um mecânico em específico. Tá vendo essa linda maleta de ferramentas da Super B? Ela é a TB98750. É uma maleta para uso profissional, com mais de 50 peças, com mais de 50 ferramentas exclusivas da marca, que ajudam aí mecânicos do dia a dia a trabalhar com a mecânica de bike. Eu sei, ela é sonhada por muitas pessoas, muitos mecânicos desejam ter essa maleta na sua bancada e ela pode ser sua. Isso mesmo, eu estou fazendo uma rifa de uma linda maleta de ferramentas. Para você participar dessa ação, você tem que pegar o link que está na bio lá do meu Instagram ou lá no meu site marciomar.com.br e a partir de R$ 20, você garante um número exclusivo para você concorrer. Não perde mais tempo? Pode ser sua. Clica no link, compra o seu número e boa sorte!